Meu amor, te peço pra não ir embora O mundo lá fora é cheio de ilusão O amor não marcou o dia e nem a hora Pra fazer morada no meu coração O amor não marcou o dia e nem a hora Pra fazer morada no meu coração Está enraizado dentro do meu peito Aí foi o jeito eu me apaixonar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Nada nessa vida vai nos separar Meu amor, não vá, não pegue esse avião Nada nessa vida nem em algum lugar Pode superar essa nossa paixão Nada nessa vida nem em algum lugar Pode superar essa nossa união Feito tatuagem não apaga mais São as credenciais que você deixou Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Já que você ficou amor Esse é o momento Pra o nosso casamento a gente marcar Tem uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Tenho uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Vai! Vai do coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo E teu calor Vai do coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira coração apaixonado Suspira coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Desesperado, esperando seu amor Desesperado, esperando seu amor Sentindo falta do teu beijo Sentindo falta do teu beijo Teu calor Alô Pedro Guerra Alô Bruno Brandão Alô Júlio Berg As vozes das vaquejadas do Brasil Alô Marcelo Loco Todo Tamo junto meu irmão Faz o bolinho pra tocar Oh! Renato meu grupo Pimentel Tamo junto Alô parceiro do Itaial do Aradirão Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dread Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de vivo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra só ser Bota na pegada Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena chorei Pegada de vaquejada Em nome do parque Freitaminhão Em nome do Alas Anciences Rush Em nome do parque depois Geraldo Estrela Olha que cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dread já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de vivo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei... Olha! Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Cê vaquejada, viu? Esporte que está batendo no Brasil Alusão pra Deus e os vaqueiros No Brasil, no meu Nordeste E aí que vem galera, isso daqui conta uma história, uma realidade Todo mundo passe na vida Se você tem um sonho, corre atrás Que Deus é maior, viu? Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um avarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Realizei o sonho do meu coração Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu sou do interior Muita fé em Deus eu tenho Foi muita fé em Deus eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Lá de Camposado, meu Ceará Isso é algo de diferente Ultrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e aí tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Um avarilho perdido na multidão Acreditei, Deus me honrou Tchoo 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 Tch Mas eu sei de onde venho Será que é pra tocar no fundo do seu coração? Avisa que o gorinho tá passando, viu? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem erro Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem erro Você não tá merecendo o que tem Cuidado, eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Eu tô cansado de amar, não cuidar, não cuidar, não cuidar Salva o dia, viu? Sai do meio que eu tô passando Em nome da minha topa é Vence, em nome da topa Joyce Direto em Capo Sato, meu Ceará Alô Wesley, sapadão, meu irmão Tamo junto, viu? Abraço bonito, aciso alcaldeão Se vai tomar cachaça, solta, eu juro Vai lá balança com o Arma da Boi E na milha de Música, tudo o sucesso Avisa que o Gordem chegou Diferente dos iguais, viu? Titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-titi-to Eta! Irão da minha topa é Vence Alô Rui topa é Vence Alô Neto, Papajós Lô Proia, Papajós Eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim, e ela dizia assim We might as well be lovin' on the floor We might as well be lovin' on the floor We might as well be lovin' on the floor E eu conheci uma americana lá na vaqueada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosa Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, e ela dizia assim We might as well be lovin' on the floor We might as well be lovin' on the floor We might as well be lovin' on the floor We might as well be lovin' on the floor Parcelo Bordinho do Paredão Lançou o Paredão de Aguari Bala Barreta do Bordinho Chão Chão E aí, meu querido, meu rádio de parede Bota o Bordinho pra tocar no Paredão Que isso é Cassis do Aguarião Que a vida de um vaqueiro É fácil de cortar Prepare, eu vou falar Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma fera e o boi cabolado Calurra na mão, cabalaiado Na pista, uma fera e o boi cabolado E o juiz valeu, boi E o vaqueiro sai animado E o juiz valeu, boi E o raqueiro sai preparado Calurra na mão, cabalariado Mas a vida de um vaqueiro é fácil de contar Prepare, eu vou falar Calurrá na mão, na pista um apéreo, boi cargolado Calurrá na mão, cavalo arriado Na pista um apéreo, boi cargolado E o juiz, valeu, boi E o raqueiro sai animado E o juiz, valeu, boi E o raqueiro sai preparado Calurrá na mão, cavalo arriado Na pista um apéreo, boi cargolado Calurrá na mão, cavalo arriado Na pista um apéreo, boi cargolado Calurrá na mão, cavalo arriado Na pista um apéreo, boi cargolado Calurrá na mão, cavalo arriado Calurrá na mão, cavalo arriado Na pista um apéreo, boi cargolado Deixa descer, deixa descer Eita canção Pra tocar no fundo do seu coração Cê tá sinto do acordeon Falando de amor Mais ou menos assim, ó Chega uma hora em que o coração Não se aguenta e perde a luta Entre a razão e o sentimento E a boca que disse que não Joga no início as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual ao carangueiro Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Entra, fala do que ama Entra, fala do que ama E eu igual ao carangueiro E eu igual ao carangueiro E eu só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga, fala do que ama Ela me liga, fala do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Oh, 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 oh Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu andei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Exudei te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Que o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você Que você tá fazendo falta Que o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro Eu Eu Que eu Queria não ligar Ignorar você Eu Eu Que eu Que eu Eu Quero Isso me é voltar E eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu brito basta Isso me é voltar Isso me é voltar Ei, tá tudo certo? Só vou te falar de amor Olha o parceiro na Hélio Cala do Parque, presa aminhão Pedrola no meu Pernambuco É na pegada do roninho Isso me é voltar Eu também é raqueirão Isso é caciso do acordeão Alô Tudy de custódia Meu raqueiro é diferente Bota pra tocar no paridão Avisa que o Odin chegou, viu? Sai do peixe Trabalhando bastante Cheguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirão Isso é vaqueirada Corregor é importante Balança com o alto O vaqueiro chegou Autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa é a vida Que eu dou, amor Trabalho perfeito Voltou pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz E o juiz foi que eu falei Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça Essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Prometi pro patrão Que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça Essa é a vida de vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada Corrego é importante Balança com o raio Que o vaqueiro chegou Autoriza o juiz Fumaça o protetor Essa é a vida Que eu dou, amor Trabalho perfeito Voltou pra descer Nós não vem pra brincar Nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça Essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça Essa é a vida do vaqueiro Não, 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 não Ser a vida do vaqueiro Lá이로 botando com as together Deixando positivo Fé em Deus Esse é o marido do acordeão Em nome do Aras, SS Rádio Na pegada do vaqueiro O meu esporte é raquejado Eu vou correr atrás de gado e minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida que eu fico desconcentrado É o sorriso da morena bela E ela balança o seu cabelo em minha frente E os meus batimentos eu fico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar do seu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar do seu O meu esporte é raquejado Eu vou correr atrás de gado e minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida que eu fico desconcentrado É o sorriso da morena bela E ela balança o seu cabelo na minha frente E os meus batimentos eu fico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar do seu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu Bate fora do que eu fico OU-O-O-O-O-O-O-O-O E também é vaqueiro malo Show party guys Alô voita verde ventas Em nome da Tapa-JóisЕis Produções Alô deve da Tapa-Jóis Alô brando Cerve de frio e dou de noite OU-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Foi na pegada do Vapeiro-Cheap Sai! O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me invernizar Pra não mais sofrer ou te esquecer O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me invernizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais, nessa vida perde a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Amar demais, nessa vida perde a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Mas o teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me invernizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais, nessa vida perde a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Amar demais, nessa vida perde a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Conheço o rock Raquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem rachar prêmio comigo Raqueiro é corpo Mas só que eu esqueci da mulher de casa Compliquei minha vida nessa dita raquejada Emendei na segunda e só cheguei na terça Foi por causa de rapariga Foi fazer essa besteira Volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Foi volta meu amor Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Eita, gordinha diferente Olha o parceiro Franklin, tamo junto O homem é diferente dos iguais Em nome do parque, doutor Geraldo Estrela E minha Carolina Olha começo o raquejado em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem rachar prêmio comigo Raqueiro é corpo Mas só que eu esqueci da mulher de casa Compliquei minha vida nessa dica raquejada Emendei na segunda Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Foi volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de raquejada Foi volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Eita minha raquejada Em nome da página, dizendo que o raquejado Certa cinza do acordeon Diferente dos iguais Vai lá, cita, cheira, sei que nós estamos prontos, viu? Alô, esteira na foto Chama Vou Meu parceiro do Ibaragão Mojão Eita canção Oi parceiro do Ibaragão Foi três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça Aí eu vou me acabando aos poucos Sem saber o que fazer Pé dele chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Olha que três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos Sem saber o que fazer Pé dele chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo e mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Oh, não, não Passando dinheiro para as frutas Para o juiz do CEDES Explore a gente do meu chão do meu irmão Abantou tudo Bota pra furar o barulho Não passei na escada, o gelo e salta Muita do meu irmão E o nervosismo do raquete começa a naquecendo Esquentando o cavalo e ó, vindo louco Oh, 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 oh Que suave já chegou Olha, salzinha! Em nome do Horas SS Rádio Seu bonito assis do Dū Gordió Falando de faquejada Pra toda minha classe faqueira E o negozinho do raquete começa no aquecedor Esquentando o cavalo e o homem do louco Oh, homem do louco Oh, que sua vez já chegou O coração bate mais forte O boi saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão Café em Deus Prepara a besteira que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da raquejada aconteceu E com cem abadita foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Em nome da integral mix A ação dos campeões da raquejada O parceiro Marquinhos Tamo junto, meu irmão Alô, meu aberto Meu raqueiro Com o coração bate mais forte O boi saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a louva na mão Com a louva na mão E muita fé em Deus Prepara a besteira que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu E o melhor da raquejada aconteceu E com a cem abadita foi pro caminhão Vamos embora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção A raquejada pra quem ama é a maior paixão Alô, salzinho, balança com o roi, manda boi Alô, Henrique Nunes Alô, cumpadre Zerunes Em nome do Aras Albatros Em nome do DDL Janete de campeões Xau! 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 Quem dera que fosse você Alguém que eu já sonhei Mas quando acordei no sonho Fiquei, me decepcionei Por que apostei em nós dois Depois de uma louca paixão Por que na realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão E dói demais no coração Em saber que a gente é você e ser amado E apostou numa paixão Que apostou numa paixão E que no fim de tudo foi magoado Por que se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor E dói demais no coração Em saber que a gente é você e ser amado E apostou numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Por que se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Quem dera que fosse você Por alguém que nunca soube o que é amor Com alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho Fiquei, me decepcionei Porque apostei em nós dois Depois de uma louca paixão Mas a realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão Foi dói demais no coração Em saber que a gente é você e ser amado E apostou numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Por que se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor E dói demais no coração Em saber que a gente é você e ser amado Que apostou numa paixão Que no fim de tudo foi magoado Por que se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Por que se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Eita, Raqueiro, que sol Alô, parceiro Martim da Integral Mix Já É Narciso do Acordeon Eita, Raqueiro Eita, Raqueiro Eita, Raqueiro Eita, Raqueiro Você é mais um pra tocar nos corações, viu? Eu digo assim, ó Não tem mais amor, desgastou Sentimento desfriou, a gente até tentou O toque não é o mesmo, a pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança, de construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar Na pegada do gordinho Não tem mais amor, desgastou Sentimento desfriou, sentimento desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo, o toque não é o mesmo, a pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança, de construir família Não faz mais sentido como a de batia Não faz mais sentido como a de esvazia Não faz mais sentido como antes fazia Faz tempo que acabou Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo Por isso e bota a lei onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar É galha de vaqueiro É galha de vaqueiro É galha de vaqueiro Preparado e querendo falar Seu currado e quer aparecer Chama O nome do minuto da música Tamo junto Você entende gravações Chama Ski 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por cor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por cor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por cor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Vira o livro, mas não vira o outro Chega a magia, São Paulo É do FUNEB Esse é o alguém apaixonado Tem o vestido Os clientes dos iguais É o alguém apaixonado E tá assim Te amo, meu irmão Tamo junto, meu gordinho Obrigado por tudo Deus nos abençoe Tamo junto Não tem mais amor Desgastou Sentimento Tchau, tchau Faz tempo que acabou Corríssimo Corríssimo Corríssimo, tá aliando O fogo apagou Contra a maré Não dá pra remar O nome dele O nome dele é O nome dele é O nome dele é Não mesmo a pele não arreguia O coração não bate Mamãe te invadindo Só eu te veria Só te costumar e sorrir Não dá pra sentir o mamãe Faz tempo que acabou O risco não tá bem Outro fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor Canta, tá sim, senhor Faz tempo que acabou O risco não tá bem Onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar Faz tempo O risco não tá bem Onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor É melhor Faz tempo que acabou O risco não tá bem Onde o fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor Obrigado, gente Tá sim, só com a minha Uh Chão de avião, meu comandante Meu amigo, meu irmão Obrigado, São Paulo Essa é uma canção, viu? Queria convidar pra cantar comigo Meu parceiro, meu irmão João Gomes Chega uma hora em que o coração Não aguenta e perde a luta entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Foi, menino prodígio Porque todo mundo consegue seguir Esquece alguém que já amou demais E eu igual um cara um beijo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Chega uma hora em que o coração Não aguenta e perde a luta entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquece alguém que já amou demais E eu igual um cara um beijo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Por que que eu caio na mesma cama? A salva de papo do meu menino prodígio Isso é o pegado de bater Olha o joão que ama Olha o joão que diz o bojinho tá na voz A salva de papo do meu menino Para os corações apaixonados Para tocar o coração Muito obrigado Que aquela pessoa E aquela pessoa que ama Que eu não ia superar Minha tava na cachaça E alguém me manda lá Mas não sabia Que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que faz Hoje é ela quem corre atrás Isso foi uma das primeiras músicas que eu fiz na minha vida E logo em seguida eu fiz essa daqui, ó Fala isso! Eu quero ver se a galera lembra dessa Sem ser amado, perceber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No final de na tarde eu levo o gado pra beber Com pensamento sempre em você Tentando discutir qual motivo ou razão Que eu fui ao rumo da sua graça Hoje não adianta querer amar Receber o desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tô em uma decisão Vou curar essa dor do coração Que se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas vocês abrir também Pensar em você virou obsessão Dá um sentimento, quero o coração Tudo só por causa desse amor bandido E querer amar não sei correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixe em meu carro, vou adoecer Por causa da ingraça Isso é um ministério E esse sentimento Que só me corre A todos os nordestinos que estão marcando presença Eu amo todos vocês, viu? E as pegadas em meu carro, eu arquei de mão Deixei meus colegas e a profissão Minha vida erra, fui maquejar Ontem eu era um rei E hoje eu não sou nada Bota na pegada de... Fala o braço, aquele! Fala! Se é um cavalo, meu Cava ou qualquer parada Não troca o carro, não é opção Não sejam em casas, que eu toque o coração Fala o braço, aquele esqui Foi que acabou qualquer parada Não troquei o cavalo nem a profissão Não sejam ainda mais que um copo para a santa Um ralo da Iuaba do meu Ceará Joga a mãozinha Quem gostou dá um gritão pra mim Vai minha mana, chama Pra cantar comigo O Ezra e Safadão Ela é São Paulo Tá fio, Ju? Que aí? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregado Que o abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, que eu posso ser o amor da vida de alguém Só falou Se não me amar, não cuidar, não deixa meu abraço solto E eu vou botar E eu vou botar Se não me amar, não vai cuidar Aquele amor gostoso Eu vou botar o meu peixe pra jogo Eu vou botar o meu peixe pra jogo Você traz uma cachaça нужно Eu disse que eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se empregando O seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Mas nessa relação só que eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser o amor da vida de alguém Chega pra cima e diz Se não me amar, não cuidar E deixa meu abraço solto Eu vou botar meu beijo Diz, eu vou botar meu beijo Mas ali nação falou Se não me amar, não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo Segura baixinho, segura baixinho Canta São Paulo, vai, vai, vai Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço solto Só vocês Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo Se não me amar, não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Obrigado, sapatão, meu irmão Seu fã e voltaram, meu Bota na pegada do Gordi Você vai tomar cachaça solita o seu Chama na pegada do Gordi Dessa vez eu vou ignorar As mensagens de garração carente Eu não vou e não posso aceitar Pra cantar comigo, seguiu, melunia Tu só liga quando quer me usar E dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga teu jogo Eu vou botar onde você vai estar Vou te provocar Canta, meu irmão, vai, tchau Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro E só pra tu não errar de novo Chama Fala, São Paulo Fala, Linha, soca a voz Dessa vez eu vou ignorar As mensagens de garração carente Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Mas tu só liga quando quer me usar E dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga teu jogo Eu vou tá onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou tirar sua paz Joga no teu jogo Eu vou tá onde você vai estar E vou te provocar Só pra sofrer em dobro E só pra sofrer em dobro Que Deus abençoe Que goste desse? Seguinho, que lulinha Os canários Da Tapa Verde, da Tapa Jorge, do Sol Joga a mãozinha, São Paulo Oh, oh, oh Vigil pra parar Que você não lutar Que Deus abençoe, cara Oh, São Paulo Dá aquele carinho Eu sou mais um do goleiro Pra ser do acordeão E pra cantar comigo Meu amigo, meu irmão Matanzinho E hoje é meu ar Toda noite Se vem me usar Não tenho forças Pra ele E o quê? E você tirando a roupa Me beijando lentamente Queria esse momento eternizar Passando olhos do meu lado Sem notar Até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Ela me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta De onde parou E até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Ela me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta De onde parou Foi só mais um sonho De amor Joga a mãozinha, São Paulo Foi só mais um sonho Da fama e da mal Foi o seu ratãozinho Meu gostinho, meu gostinho, meu gostinho E é sempre igual Toda noite Sem nem me usar Não tenho forças Pra recusar Eu vou ser tirando a roupa Me beijando lentamente Queria esse momento eternizar Mas quando acordo Do meu lado, você não tá Até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Ela me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta De onde parou Até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Ela me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Ela me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta De onde parou Até teve sua boca na minha Mas na hora agarrar Ela me tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta De onde parou Foi só mais um sonho não volta E por mais que eu volte a dormir São Paulo Lama, 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 Lama Joga pra cima, joga pra cima Já devendo Já devendo o meu nordinho Tassi, sou meu nordinho Tassi, sou meu nordinho Um dos maiores artistas do Brasil Tassi, sou meu nordinho Tassi, sou meu nordinho Escuta essa questão